Eu quero tchu, eu quero tchá Eu quero tchu, eu quero tchu 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 Eu quero... Eu quero tchu Tchu Eu quero tchu Eu quero tchu Eu quero tchu Tchu Eu quero tchu 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 Eu quero um 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 tchu Eu quero tchu Eu quero um 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 tchu Eu quero chá 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 Chá Eu quero 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 chá Eu chá Eu quero 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 chá Eu chá Eu quero 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 chá Tchá Eu quero chá 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 Chá Eu quero 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 chá Chá Eu quero 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 chá